Dedúcia! Meliante cobra pra moradores usarem o único poço de água da cidade. Era da comunidade, mas de agora em diante é absolutamente meu. Olha me dá imagens do que eles estão pedindo em troca. Cinco dólares, um saquinho de alfafo. Mas peraí, parece que tem um cara que vai acabar com tudo isso? Eu! Mas deu Chapolin! Não botava o pão em minha filha. Mais imagens desse episódio icônico de Chapolin a gente vai ver hoje, logo após o Chaves, no Multishow.